EJA. Lista de palavras. Sala. De. Aula. Sala de aula. Entre cada uma das palavras, nós precisamos deixar um espacinho para não emendar. Então, vamos fazer uma lista de palavras, de coisas que tem na sala de aula. Vamos começar? O que será que está escrito aqui? Vamos pensar. Um T e um E. T. Um T e um O. T. 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 Tem na sala de aula? T. 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 Tem na sala de aula. A letra E e a letra O, às vezes, têm sons diferentes. O E pode falar E ou É. E o O, às vezes, é O e às vezes é O, mas mesmo sem acento. E também tem a questão das regiões brasileiras. Conforme a região, a pronúncia é um pouco diferente. Então, não se preocupe. Então, a primeira palavra nossa é TETO. Um T e um ET, um T e um OTO. TETO. Vamos ver qual a segunda. O que será que está escrito? Vamos ver? Um P e um I, PI. Um S e um O, SO. Será que esse S, nesta palavra, fala como S, SO? Não. Na verdade, tem uma regrinha. Quando a letra S está sozinha entre duas vogais, no caso, um I e um O, mas poderia ser qualquer vogal. A letra S fala como Z. Toda vez que o S estiver sozinho entre duas vogais, o som é Z. Então, temos um P e um I, PI. Um S e um O, ZO. PI, ZO. TETO e PI, ZO. Então, vamos continuar. Vamos ver o que é esta palavra. Um L, um O e um U. Um S e um A. Agora, nós já vimos que vai falar como um Z. O som é de Z. LOU, ZA. LOUZA. LOUZA tem na sala de aula. Um J e um A. JÁ. Um N e um E. NÉ. Ou NÉ. Vamos descobrir. Um L e um A. LÁ. JÁ. NÉ. LÁ. JÁNÉLA. Temos janela na sala de aula. Vamos continuar? Um C e um O. CO. O CO. Um L e um A. LÁ. CO. LÁ. CO. LÁ. CO. LÁ. Temos CO. caneta na sala de aula. Um C e um A. CÁ. Um N e um E. NÉ. Ou NÉ. Um T e um A. TÁ. CÁ. NÉ. TÁ. Caneta. Temos caneta na sala de aula. um M e um E. ME. Um S e um A. Entre duas vogais. ZÁ. ME. ZÁ. MESA. Temos mesa. Um C e um A. CÁ. Um D e um E. D e um I. DEI. CÁ. DEI. Um R e um A. RÁ. HUM. Mas agora temos a mesma situação da letra S. Quando a letra R aparece sozinha, entre duas vogais, ela não vai falar por RÁ. Ela vai ter um som fraquinho. RÁ. RÁ. Então, CÁ-DEI-RÁ. CÁ-DEI-RÁ. OK? Então, vamos continuar. Vamos treinar um pouco? Agora é a sua vez. Com a letra T. Com a letra T de TETO. Vamos colocar três palavras que também começam pela letra T de TETO. Vamos ver se você consegue ler. O que será que está escrito aqui? Um T e um A, TÁ. Um P e um E, PÉ. Um T e um E, TÉ. O que será que está escrito? Um T e um E, TÉ. Mais um I, I. Mais um A, A. O que será que está escrito? Um T e um O, TÔ. Um M e um A, MÁ. Um T e um E, TÉ. E aí? Você consegue ler essas três palavras? Vamos pensar um pouquinho? Vamos ver? Se você respondeu TAPETE, TAPETE, TEIA, TEIA e TOMATE, TOMATE, você acertou. TAPETE, TEIA e TOMATE. Vamos continuar? Com a letra L. L de LOUZA. Três palavrinhas. Um L e um A, LÁ. Um T e um A, TÁ. O que será que está escrito? Um L e um O, LÔ. Um B e um O, BÔ. O que será que está escrito? Um L e um U, LÔ. E um A, A. E aí? Vamos pensar um pouquinho? Que palavras nós temos aqui? Vamos ver? LÁ, TÁ. LÁ, TÁ. LÔ, BÔ. LÔ, BÔ. LÔ, A. LUA. LÁ, TÁ, LOBO e LUA. Vamos continuar? Letra C. De CANETA. Vamos ver três palavras. E aí? Você consegue sozinho saber que palavra está escrita aqui? E aqui? E aqui? Vamos pensar? Vamos pensar? A primeira palavra começa da mesma forma que CANETA. É um C e um A. Então, é CA. E depois um S e um A é... ZA. CA-ZA. CA-ZA. Um C e um O. CO. Um P e um O. PO. CO-PO. CO-PO. Um C e um U. CU. Um E. E. Um C e um A. CA. CU-É-CA. CU-É-CA. CASA, COPO e CU-É-CA. Vamos para a última? Letra M. M de MESA. Vamos ver três palavras que começam como MESA. Você consegue ler esta? E esta? E esta? Vamos pensar? Vamos ver. Um M e um A. MA. Um L e um A. LA. MA. LA. MA LA. Um M e um E. ME. UM I. 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 Um A. A. ME. I. A. MEIA. UM M e um O. MO. UM T e um O. TO. MO. TO. MOTO. MALA. MEIA. E MOTO. ME. Por hoje é só. Obrigada por assistir. Música. 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 Música.